Muito bem, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Hoje, dia 1º de junho, sábado, trazendo aqui novidade para vocês. O aplicativo do Bolsa Família entrou em processo de atualização. Então, vários beneficiários que recebem o primeiro passo, o aluguel social, que é de um determinado estado, já estão consultando o aplicativo e aqui está apresentando o valor de R$ 82,00. Junho de 2024, o primeiro passo, aluguel social. Então, o aplicativo já começou o processo de atualização e breve, até o dia 4 de junho, estarão atualizados completamente com relação ao benefício do Bolsa Família. Então, conforme já tinha anunciado o Ministério do Desenvolvimento Social, do dia 1º ao dia 4 de junho, que é quando ocorre o fechamento da folha de pagamento, os aplicativos estariam atualizados e vocês já podem consultar a liberação do benefício de vocês. Então, por enquanto, somente o primeiro passo, o aluguel social, é que está liberado para consulta. Vamos aguardar até o dia 4 para vocês verificarem a situação do Bolsa Família. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, pode comentar aqui abaixo no campo dos comentários. Se inscrevam em nosso canal. Ativem o sininho de notificações também, que é muito importante. Até a próxima. E fiquem com Deus. Ativem o sininho de notificações.